Hoje vai ter baile na CETEL e nó vai encostar pesado, pesado Pode chamar todas elas que gostar de um baseado, adoro Liga os vapores da favela que nóis chegou Todas as mina que tá com nóis é o terror Foi o Gbeats que falou, fuma, fuma, fuma Dá um tapa no baseado, eu não tapar na tua bunda Dá um tapa no baseado, eu não tapar na tua bunda Dá um tapa no baseado, eu não tapar na tua bunda Foi o Gbeats que falou, fuma, fuma, fuma Dá um tapa no baseado, eu não tapar na tua bunda Dá um tapa no baseado, eu não tapar na tua bunda Dá um tapa no baseado, eu não tapar na tua bunda O Nego que me falou, fuma, 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 não tapa no baseado, eu dou tapa na tua bunda Ela tá doidona, tá chapada, não tá entendendo nada Ela só foi perceber quando os menor deu uma socada Dão, neguinho vai dando papo Por favor tu se acostuma Nó gosta de ousadinha Quer saber de porra nenhuma Tá ligado? Esse é o Pique Foi o GBeats que falou Fuma, fuma, fuma Dá um tapa no baseado Eu dou um tapa na tua bunda Dá um tapa no baseado Eu dou um tapa na tua bunda Dá um tapa no baseado Eu dou um tapa na tua bunda O GBeats que falou Fuma, fuma, fuma Dá um tapa no baseado Eu dou um tapa na tua bunda Esse é o B aqui G-Beat do Beat Aê, porra!